Quando Cristo expirou De contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois Envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo Para essa luz Venha agora os braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente A nossa Jesus Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito No livro da vida Nunca mais entre em condenação Você Sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom A sua casa, sua fazenda O seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre para louvar a Deus E cantar ao seu São Senhor E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Me libertou Com o amor imenso Hoje lhe prestou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Livre Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu liberte Para sempre Para sempre Amém Amém Para sempre Amém Amém Jesus Jesus tira Jesus tira tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje estou Hoje estou Hoje sou livre Hoje estou Eu liberte Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje estou Hoje estou Eu liberte Para sempre Para sempre Amém Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para resolver Descita hoje Cristo Que eu salva Você Hoje sou Livre Hoje estou Livre Aleluia Eu só quero Só quero o nosso bem Hoje estou Livre Livre Hoje estou Para sempre Amém Amém Para sempre 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 Amém Para sempre Amém Aleluia Todos Exaltando Ao único Deus A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Aleluia Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Venha comigo agora E vamos juntos cantar Aleluia Esse mundo Desesperado A sofrer Procurando Uma saída Um melhor viver Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos cantar Aleluia Ele é um soberano Como ele não há Aleluia Aleluia Venha comigo E vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Venha Vamos juntos a Ele cantar Aleluia Venha Venha Comigo E vamos juntos cantar Aleluia 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 Venha Vamos juntos cantar Aqui em todos nós Aleluia 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 Olada Aleluia Que bullens Agora AmendCon Tornos Não temas, se o teu barco está em alto mar Em trevas, tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder Há poder No sangue de Jesus há poder Sangue camesse, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder Não temas, a tempestade vai se acalmar Confia, dentro do barco Jesus está Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder No sangue de Jesus há poder Sangue camesse, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder Sangue camesse, purificador Sangue puro, puro sim No sangue de Jesus há poder Na sangue de Jesus há poder Na sangue de Jesus há poder Deus tem feito grande obra quanto a glorificação Não duvido tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda a igreja repartidas como o de fogo aqui descer O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios com a brasa do altar Quem está fraco sinta agora Quem dá glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado em algo o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui 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 Quero vencer, tudo aqui, com teu poder, Deus, o mundo é mau, quer impedir, nossas ações, as tuas mãos, podem agir, pra eu vencer, se o inimigo me cerca vai se arrepender, e se o vento soltar vai repreender, se o diabo se meter comigo ele vai ver, vou vencer. O meu Deus não perde nunca, ele é campeão, eu só glorifico e entrego tudo em suas mãos, muitos anjos pra vencer o Deus ao redor, é o Senhor. Cante o rino, de vitória, o memórdia, dá um glória, ele é o Senhor, nunca perdeu. Deus é vencedor, se alegre, tua bênção, tu tá segura, ninguém toma, Deus te entregou, Deus te entregou, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cante um brilho de vitória, comemore, dá um glória, ele é o Senhor. Nunca perdeu, é vencedor, ele é o Senhor. Quando Cristo expirou. A minha vida transformou, meus pecados sobre a cruz, então levou. Eu não me canso de contar, as maravilhas que operou. Vou dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém. E se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Tem tanta gente a morrer, morrendo sem poder viver. Desprezaram o chamado de amor. Um dia vão ter que dobrar, os seus joelhos e falar. Confessando, Jesus Cristo é o Senhor. E depois, envergonhados, eternamente vão sofrer. Enquanto os salvos, triunfantes vão viver. Ainda é tempo, venha já. Venha correndo, presta a luz. Venha agora aos braços do Senhor Jesus. E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém. E se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Todos exaltando ao único Deus. A gente canta, todo dia dando glória a Jesus. É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor. Tem liberdade, amor e luz. É diferente, um igual não há. Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar. Esse mundo desesperado, tu vai sofrer. Aleluia. Procurando uma saída, o melhor viver. Não encontra, fica a penar. Jesus pode ainda perdoar. Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh! Canta! Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como Beninoa Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como Beninoa Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia 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 Oh, 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 aleluia, aleluia A CIDADE NO BRASIL 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 Yes, yes you're right Yes I'm in Yes to life Yes I'm in Yes to life Yes I'm in Make sure I say yes to life Make sure I say yes to wife Make sure I do what I need Make sure I do what's right Make sure I don't waste Make sure I get more than I take Because when my days are over I will be just a member A reflection of everything I've done Yeah I'm still here To find my way Follow me Whenever you're down Out in the cold Faithless and dark Your story's untold Come take my hand And walk there with me I know a place where we can be free There is a light shining for you Guiding your way Helping you through Shadows and gloom Shadows and gloom Are all that you see We'll find a place where we can be free From the mountain top Down to the deepest To the deepest Lake. Love, love, love Hear a voice calling you Is the rising sun Shining in the darkest love, love, love Tchau 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 Amém. 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 Make sure I say yes to life. Make sure I say yes to wife. Make sure I do what I need. Make sure I do what's right. Make sure I don't waste. Make sure I give more than I take. Because when my days are over, I will be just a member. A reflection of everything I've done. You're still here. You're still here. Find my way. Find my way. I've got no license left. Cause I drove against rep. This is how things go. When I'm on the road. Drive like I'm all alone. And think I run the show. Cause I got a lot of shit to learn. And to go somewhere. I need to do my prayers. I need to find out how I can give in to faith. Place my hands to pray. God will lead the way. God will lead the way. Cause all shit smells worse in the summer. So pray when I come through the gates. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah! Yeah. 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 O que é isso? 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 Yes to life Yes I am Yes to life Make sure I say yes to life Make sure I say yes to life Make sure I do what I need Make sure I do what's right Make sure I don't waste Make sure I give more than I take Because when my days are over I will be just a member A reflection of everything I've done Yeah I'm still here Find my way Find my way I've got no license left Cause I drove against dread This is how things go When I'm on the road Drive like I'm all alone And think I run the show Cause I got a lot of shit to learn And to go somewhere I need to do my prayers I need to find out How I can give in to faith Place my hands to pray God will lead the way Cause all shit smells worse in the summer So pray when I've gone through the gates Hallelujah Hallelujah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah I say yes to life, I say Yes to my wife, I say Yes to a family Yes to a child to be Yes to this life, I'm here No, I don't fear, I say Yes to a family, yes to a remedy Yes to my legacy, yes to my enemies Yes to my sanity, yes to my bravery I'm children, you're brilliant, you're winning Save me, cry for you I'm gone and I'm too It's how you are This is my prayer 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 Yes to life, yes to life, yes I'm here Yes to life, yes I'm here Yes to life, yes I'm here Make sure I say yes to life Make sure I say yes to wife Make sure I do what I need Make sure I do what's right Make sure I don't waste Make sure I give more than I take Because when my days are over I will be just a member A reflection of everything I've done Yeah I'm still here To find my way 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau